Boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia da campanha, não é, para mudança de vida, amém? A palavra baseada aí no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que está escrito E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Estamos no terceiro dia do nosso propósito, se você, meu irmão, minha irmã, não iniciou, ainda dá tempo de fazer, de compartilhar, convidando a todos para participar O jejum desse dia será, você vai ficar sem alimentos, de meio-dia às 4 da tarde, ou seja, das 12 horas às 16 horas Do meio-dia às 16 horas, são 4 horas sem alimento e sem água, sem alimento e sem água desse jejum, desse propósito Vamos continuar esse propósito, nesse dia, terceiro dia, sem alimentos sólidos e sem alimento líquidos, das 12 horas ou meio-dia até as 16 horas Você está me entendendo? Claro que quem é que tem suas debilidades, comorbidades por conta de remédio, medicamento, não pode ficar E mesmo sendo só apenas 4 horas, aí você não fica sem um alimento sólido e se alimenta com alimento líquido Prepara o seu organismo só para se alimentar do líquido, tá certo? Então, cuide, cuide para não quebrar o jejum É um propósito, é você que é o maior interessado em receber algo de Deus Então, cuide para não quebrar o jejum Ele é curto para educar o seu organismo Ah, por que curto, irmãos? Porque estamos numa rotina espiritual, tentando educar o nosso organismo Tentando nos adaptar Então, faça esse propósito neste dia, do meio-dia até as 16 horas Quando você começar, aí você começa orando, dizendo Pai, estou começando um propósito de jejum com o Senhor Fale comigo, meu Deus, nesse tempo Quando você for entregar, finalizar as 16 horas Você ora ao Senhor de novo Entregando Senhor, eu te entrego esse tempo de jejum Obrigado por me fortalecer Nada de fazer listas grandes O Senhor sabe a necessidade do que você está fazendo Então, e você já está orando, não é? Então, só entrega o seu jejum Dizendo, Senhor, eu entrego esse tempo de jejum E obrigado por me fortalecer E você está entendendo? Creia nisso Confie no Senhor Anote isso no seu caderninho Para o terceiro dia E o desafio, qual é, irmã Rosa? Toma nota no teu caderno Nesse período de 4 horas de jejum Você vai louvar a Deus Agora que com mais intensidade Por quê? Porque o espaço é curto Mas também é intenso Ou seja, são 4 horas de jejum São 4 horas que você vai estar aí Pelo menos 4 louvores você vai louvar Eu sugiro a você Um louvor para cada hora de jejum Que você vai passar Não começa o meu dia Já começa aí Louvando Ah, mas eu vou estar na live É verdade Você vai estar na live Está aí já na presença do Senhor Ao terminar a live Se você estiver na live Se você estiver na live Lembre-se disso E não é porque É puxando sardinha para o meu lado Não, é porque você está na presença É porque você está envolvida Com as coisas de Deus Então, você está no jejum Mas você está com Deus Está naquela situação ali Se apresentando ao Senhor Quando você começar Você já começa aí Depois que você sai da live Você louva um hino Aí para cada hora Até as 4 da tarde Você louva um hino Aí você pode, claro Estar conseguindo apenas louvar 2 ou 3 Não sei Você está entendendo? O que eu quero que você entenda É que você É para estar Essas 4 horas Na presença de Deus Como eu sei Que muita gente Vai estar trabalhando Então, vai ficar muito difícil Dizer que você passa Essas 4 horas Orando Não é mais difícil? Mas, então Você passa louvando Porque a gente louva Até no pensamento Não é? A gente está trabalhando E a gente está ali Meu Jesus Tu és bom Jesus Isso tudo para mim Então, você vai lá ali Já está ali Balbuciando um louvor para o Senhor Um corinho para o Senhor Você está me entendendo? Se você não está na live Você já inicia com louvor A uma hora da tarde Outro Duas horas a outro Três horas a outro Você está entendendo? Você Ou então você não inicia com louvor Mais uma da tarde Você louva Duas, três E ao entregar Você louva Está me entendendo? Mas, tente-se O quanto mais Ai, irmã Rosa Eu posso louvar Mais de quatro Claro que pode Eu estou dando aqui Sugestões Para que você Se eduque E tenha uma disciplina Cristã Então, nesse período De quatro horas De jejum Você vai louvar a Deus Anote o seu carderno Isso E lembre-se Que o quanto mais louvar Melhor Liste também Nesse quarto Nesse terceiro dia Dez coisas Que você ainda Quer melhorar No seu caráter Esse ano Eita E é isso Irmão Oxe Bota aí Com força Meu irmão Deus vai Se agradar E muito Disso Coloca aí Na sua lista Do terceiro dia Do seu desafio Que você vai estar Que você vai estar escrevendo Que você vai estar buscando Naquele mesmo sistema Você coloca Se Deus mudar Mudou Tá certo Inclusive Inclusive Como tem sido Esse primeiro E esse segundo dia Você tem mudado Muita coisa Você começou Ficou bem Depois teve que mudar Ou não Depois me conta aí Nos comentários Tá certo Liste Mas liste Meus amados Nesse terceiro dia Dez coisas Que você ainda Quer melhorar No seu caráter Ainda Esse ano É Isso mesmo Se desafie A pensar em coisas Que você tem que mudar Sabe Ainda esse ano Especifique Como você pode melhorar E como você pode fazer isso Você tá entendendo Olha só Você vai colocar Dez A lista Escrevendo Dez coisas Que eu ainda vou melhorar Esse ano No meu caráter Agora Lembre que o desafio É que Que você tem que mudar Ainda esse ano Melhorar E como você pode fazer Você vai pensar nisso Como é que eu posso fazer isso É esse o seu exercício espiritual Então meu irmão Minha irmã Dado aí as diretrizes Pra esse Esse propósito Desse terceiro dia Que é A oração O jejum Como vai se fazer E como você vai ser o desafio Que eu creio que você já tomou nota Se você não tomou Volta o vídeo Tá certo Então vem comigo Em oração Ore comigo agora E vamos buscar A presença do Senhor Senhor Meu Deus E meu Pai Deus querido Deus amado Deus de poder Deus de misericórdia Nesse momento Nós te pedimos A tua graça Nós te pedimos Senhor O teu favor Nós te pedimos Senhor A tua ajuda Meu Pai Senhor Quantas pessoas Que nesse momento Estão orando comigo agora Pessoas Meu Deus Que entraram nessa campanha Pedindo ao Senhor Fortalecimento espiritual Pedindo ao Senhor Graça Pedindo ao Senhor Força Pedindo ao Senhor Ajuda Senhor Nós temos uma batalha Travada no mundo espiritual Todos os dias Que não é vencido Que não é vencido pela carne Mas é vencido pelo espírito Não é vencido o Senhor Simplesmente De qualquer jeito Não Mas é vencido pela palavra Pela oração Não é vencido Simplesmente Por força de vontade Mas é vencido Pela força espiritual Senhor Quantas vezes O inimigo Tenta Neutralizar A vida Dessa irmã Tenta Meu Pai Neutralizar Roubar Deste irmão O interesse Pela oração O interesse Pelo jejum O interesse Por aquilo Que de fato É espiritual Porque Satanás Ele quer destruir As nossas vidas Ele detesta Senhor A comunhão Que nós desfrutamos Com o Senhor Mas nós te pedimos Neste momento Vem nos renovar Senhor Vem nos encher Com a tua presença Vem nos encher Com o teu poder Vem nos encher Com a tua graça Que o Senhor Transborde A nossa vida De maneira Que não haja lugar Meu Deus Para mentira Que o Senhor Transborde A nossa vida De maneira Que não haja lugar Para o engano Que não haja lugar Para a vaidade Para a soberba Porque o Senhor Resiste aos soberbos Mas o Senhor Derrama graça Sobre os humildes Vem neste momento Meu Deus Nos tocar Com a tua presença Vem neste momento O Senhor Nos tocar Com a tua graça Aviva A tua obra No meio dos anos E notifica No meio dos anos Torne-a conhecida Aviva A tua obra Na minha vida Na vida Desse irmão E dessa irmã Aviva O teu chamado Pai Na minha vida Na vida Desse irmão E dessa irmã Aviva O teu ministério Pai Na minha vida Na vida Desse irmão E dessa irmã Aviva A tua vocação Na minha vida E na vida Deste irmão E desta irmã Que está nesse propósito Meu Deus Nós desejamos Ó Pai O nosso desejo O nosso anseio A nossa vontade É dia após dia Crescer em graça Crescer em unção Crescer em autoridade Crescer na presença Do Senhor Sentindo a unção Do teu Espírito A tua palavra Diz Mas recebereis Poder e virtude Ao descer sobre vós O meu Espírito E sermeis Minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Em São Maria E até os confins Da terra Senhor Nós te pedimos Agora Senhor Nós te pedimos Neste momento Meu Pai Que o Senhor Possa nos dar Uma vida plena Uma vida cheia Do Espírito Santo Uma vida cheia Da tua autoridade Uma vida cheia Do teu poder Nós queremos viver Os projetos Da salvação Nós queremos viver O projeto Da santificação Nós queremos viver O projeto Da oração O projeto Do jejum O projeto De uma vida santa De uma vida reta O projeto De uma vida consagrada No altar do Senhor Vem meu Deus Nos renovar espiritualmente Vem nos encher Espiritualmente Vem nos capacitar Espiritualmente Aviva Senhor A tua obra Aviva a tua obra Meu Pai Na vida dessa pessoa Que o maior desejo Dela É ser usada Pelo Senhor Usa essa pessoa Com autoridade Usa essa pessoa Com poder Essa pessoa Que o maior desejo Dela É ser um instrumento Vivo Para a tua glória Senhor Capacita a vida Dela Essa pessoa Meu Deus Que o maior desejo Dela Serve um instrumento Para a tua unção Para a tua glória Para a tua adoração A minha oração Nesta noite Neste momento É que o Senhor Use essa irmã Use esse irmão Nós não queremos Estar prostrados Porque sabemos Que todo aquele Que se santifica Todo aquele Que se prepara Ele é separado Para toda boa obra Ele é um vaso Separado Idôneo Preparado Para toda boa obra Senhor Vem nos encher Com a tua presença Vem nos encher Com o teu poder Vem nos encher Meu Deus Com a tua graça Senhor Vem nos encher Com a tua autoridade Vem nos transbordar Vem nos transbordar Na nossa vida Ensina a nós A sermos humildes A sermos verdadeiros Nos ensina A ser íntegros Nos ensina A sermos retos Nos ensina A sermos prudentes Simples A tua palavra Diz que nem só De pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Pai Que sai da boca Do Senhor Nos desperta Para a oração Nos desperta Para a consagração Vem nos despertar Para uma vida De jejum Assim como O Senhor Usou Os lenços De Paulo Para curar Os enfermos Usa as nossas mãos Usa a palavra Que sai da nossa boca Usa aquilo Que sai dos nossos lábios Nós queremos Neste momento Que o Senhor Possa nos encher Plenamente Eu mesma Quero ser cheia Meu Pai Da tua virtude Eu quero ser cheia Do teu poder Eu quero ser cheia Da tua graça Eu quero ser cheia Da tua autoridade Eu quero ser cheia Da tua presença Senhor Da minha vida E eu sei Que esse irmão E essa irmã Também E eu queremos Pai ser cheia Que nós venhamos As armas As armas da nossa milícia Espirituais da maldade Para que possamos Por isso que estamos Por isso que estamos Neste jejum Por isso que estamos Nessa rotina espiritual Nós queremos vencer Essa frieza espiritual Nós queremos vencer Tua guerra espiritual Nós queremos vencer Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Queremos ver a tua glória Em nome de Jesus É o que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém Amém meus queridos Amém meus amados Que Deus te abençoe Poderosamente Abençoe a sua vida Abençoe a sua casa Abençoe a sua família Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo que Você e sua casa Você e sua família Servirão ao Senhor Debaixo das bênçãos Do Senhor Debaixo desse texto De Romanos 12 Versículo 2 Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Vou contextualizar Para você Não se conforme Com este mundo Com o pensamento Com a rotina Desse mundo Com o sistema Desse mundo Mas transforme A sua mente O seu coração Com essa renovação Do entendimento Da sua mente Com essa disposição Inclinação Do seu coração Para experimentar A boa Perfeita Agradável Vontade de Deus Para a sua vida Amém Meus amados Muito obrigado Gratidão a todos vocês Que estão nesse propósito Junto comigo Eu agradeço A cada um A cada intercessor A cada inscrito Ouvinte Membros Ofertantes A cada um que fez voto Nesse propósito Muito obrigado Gratidão pela sua audiência Deixa teu like Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Compartilha As suas redes sociais Porque sempre dá tempo De se começar Uma campanha Essa campanha É só a pessoa Não é Orar Os dias que perderam E a rotina Irmã Rosa Faz o do dia Que ela entrou Não é Aquela passagem Que Jesus disse O trabalhador De última hora Também recebe Então esse Receber É com Deus Amém Não esquece De deixar teu pedido De oração Em nome de Jesus Se você tem alguma oferta Que queira nos abençoar Está fixado na live Na descrição do vídeo O que você nos envia É bem Se nós recebemos Com gratidão E muito tremor E temor Diante do Senhor Que Deus o multiplique No mais Meus amados Até o próximo Dia amanhã Da campanha Tome nota Se você faltou Alguma coisa Chegou agora Volta ao vídeo E assiste Porque você precisa Tomar nota No seu caderninho Desse propósito O primeiro dia O seu Que você Está aí O seu desafio O seu jejum Desse dia Você compreendeu E você precisa entender Todas as diretrizes No início No máximo Que Deus te abençoe Poderosamente Um forte abraço Beijo estará no seu coração E até o próximo Dia da campanha Ou até O próximo Vídeo Tchau